Fala meus jovens, tudo bom? Então, Percy aqui, hoje mais um videozinho aí no New Way E olha só, GVGzinho no Inferno começando agora O pessoal da New Order tava ali, né, participando do eventinho de Mateo GM que eu tava fazendo O pessoal da Vapo chegou ali, matou o pessoal e adivinha, startou um evento de guerra aberta Sim, a gente tá testando no mapa do céu e do inferno Então vocês podem dar uma olhadinha ali no chat, ó Que começou uma guerra aberta, né, e já aparece logo o rank Só que esse rank aí ele tá desatualizado, tá? Esse rank ele fica desatualizado, né? O pessoal da Vapo aproveitou ali e me matou, né, pra poder brincar ali, né, ganhar também a premiação E é isso daí, só pra dar um contexto aqui pra vocês, tá? Sim, eu precisei fazer um evento pro pessoal ir lá participar Eu não sei o que eu fiz, meu Deus, eu não sei o que eu fiz pra merecer isso Eu custei a botar a mão aí no servidor e só veio a galera do PVE, mano Eu não sei, cara, eu não sei se é porque o pessoal aí que tá pagando os Marechal pra fazer TW Conseguiu puxar o pessoal do PVP Mas o pessoal aqui do servidor, cara, se você não dá uma premiação, alguma coisa, o pessoal não sai da safe não, mano É cabuloso, velho, cabuloso Bom, de qualquer forma, né, tinha acabado de ter ali uma TW da New Order contra a Tempest, né E o pessoal da Vapo tava sedento aí de sangue tem muito tempo Então o pessoal da New Order veio ali, ficou um tempo ali no evento Esperando o pessoal da Vapo poder arrumar o log O pessoal já tinha até meio que desistido O pessoal da Vapo foi lá e apareceu, né Então aí vocês podem ver a interface aí do rank, né Mostra aqui, eu mostro um monte de coisa A gente ainda tá fazendo algumas modificações, algumas alterações Vocês vão ver ali, por exemplo, que quando a gente clica ali nas classes Não vai mostrar, por exemplo, qual clã que é que a pessoa é Mas se você clicar ali no rank individual, essas coisas aí tudo tem Então eu fiquei ali esperando até o pessoal poder brincar, né Então, tipo assim, teve o evento GVG, né Que não é bem um evento, é só o GVG Porém com o rank e os caras Então o pessoal da New Order chegou ali pesado O pessoal da Vapo também e começou a brincar, tá Lembrando que isso daí não foi o GVG marcado, né Eu meio que pedi a ajuda aí do pessoal pra eles poderem, né Eu falei, ô rapaziada, vamos GVG aí, pô Bora um GVGzinho pra mim testar o evento e tal O pessoal veio, né A gente tem outros clãs no servidor Mas a galera não, sabe Não gosta muito de PVP não Eu não sei, cara, eu não sei Eu vou falar pra vocês aqui com sinceridade Você aí, você que é um jogador do servidor Que já jogou no servidor Que é um cara de fora Me fala, eu quero a opinião sincera de vocês Por que que vocês acham que a rapaziada não vai no PVP? Aqui no servidor, né, no caso Olha só Você tem o set, a maioria do pessoal tudo tem o set equivalente Você tem recursos pra poder ir Tem amuleto, casquinha, redução Inclusive esse mês aí você ganha de graça Lá na meta de live, tá ligado Você tem praticamente tudo, cara Os clãs aí estão recrutando direto A maioria dos clãs tem quantidade de player Pra colocar o pessoal dentro do PVP Tem uma galera, por exemplo Que tem alguns clãs aí que inclusive já até fechou no servidor Que tem uma porrada de bonecão lá Tudo praticamente endgame Que é só os caras logar e PVP, tá ligado? Tem até gente que fala assim Pô, PC, esse seu servidor aí tá parecendo um hit alta Pô, mano, se parece um hit alta Por que que o povo não vai PVP, cara? Eu não entendo, tá ligado? Tipo, eu já até comentei com o pessoal Que tipo, quando a gente jogava na Lug A gente tinha que farmar para um caramba, tá ligado? E a gente tirava sempre um espaço ali Pra poder brincar de PVP E tipo, na maioria das vezes a gente não ganhava nada Tw, por exemplo Tw tinha aquele negócio, aquele lance De ter planilha de não sei o que lá Você não pode faltar nos finais de semana E os caralho E qual que era a sua recompensa? Porra nenhuma Na Lug, por exemplo, ganhava aquelas pedras no fim do ano Mas a maioria do pessoal sabe que A staff sempre dava um jeito aí, né? De dividir do jeito deles A gente sempre mamava nisso daí, né? E tipo assim, cara É... meio zoado E a gente ia, porque eu, por exemplo Eu gostava pra caramba de Tw, entendeu? Aqui não, mano Aqui não Você tem que, sabe? Vamos Tw, rapaziada Vocês vão ganhar isso, vão ganhar aquilo Aí, por exemplo Deve ter um pessoal que vai chegar aí E falar Mas eu jogo num servidor que todo mundo Vai PVP, faz negócio e tal Talvez, talvez Você aí, jogador Não ganha nada Mas a staff tá sempre lá Falando Bora, rapaziada Não deixa esses caras humilhar a gente, não Bora dar na cara deles Aí você vê se tá fazendo isso Porque eles tão ganhando alguma coisa Entendeu? Normalmente, né? Não é todo jogador que ganha Então assim Eu tô falando de realmente não ganhar nada Não tem, cara Não tem O PW meio que virou um NFT, tá ligado? Se o pessoal não tiver ganhando nada O pessoal não faz nada, cara Mas assim, né? Esse PVP, por exemplo Pelo menos o pessoal que tava aí Assim, que eu vi conversando Falou que tava legal Gostou pra caramba Gostou do negócio lá De mostrar morte, rank Essas paradas, né? Que acontece ali em tempo real O pessoal gosta de ver Como é que tá isso daí A gente vê, por exemplo Ali, ó Que tem os ranks de classe Mostrando quem é o pessoal Que tá matando mais Obviamente Quem tá matando mais É a tiradora Por vários motivos Tem skinhara pra cacete Dá um dano absurdo As de skill quase não tem delay Aí o pessoal fala assim Pô, Pécio Mas a classe é desbalanceada Não sei o que lá Pra essa versão É, só que por exemplo O PW Ele não é só GVG PW não é só PVP Se você, por exemplo For numa TW Mano Enche a TW de atiradora Pra você ver o que vai rolar Não vai rolar nada O pessoal fala Que é atiradora E tormentador Os mais quebrados Espiritualista, mano Tava dando um regaço Aí no GVG Tá ligado? Os Psy Tava matando geral, mano E você não vê ninguém Falando de Psy Entendeu? Porque Psy Tem muito dano em área Entendeu? Pra GVG É bom pra cacete Quanto mais dano em área Melhor Os maguinhos Sofrem um pouco aí Por causa da Do cast O pessoal Tá sofrendo aí Pra poder fazer umas frost Porque não é todo mundo Que gosta Não é todo mundo Que precisa E cara É isso, tá ligado? Então tipo assim Não tem como a gente Ficar falando Que uma classe É melhor que a outra Cada uma tem a sua função Cada uma Tem a sua utilidade Só que também A gente não pode ser Ridículo E falar Pô mano A tiradora tá fraca Não, a tiradora tá forte A tiradora é uma classe de dano Ela é feita pra matar Ela não tem skill de stun Essas paradas Entendeu? Ela tem skill Tipo até tem Mas é bem merda Não é tipo Feita pra isso Então tipo assim É uma classe feita pra matar Mano Assim como mercenário Assim como outras paradas Só que mercenário Os mercenários De servidor Tá triste mano Até tem uns Que tá matando bastante Mas a maioria Tá triste Então assim Coisas que vai ser mudado No evento de GVG Pra as próximas A questão lá Do range Ali a gente tá bem na divisa Dá até pra ver a marquinha vermelha no chão Do final ali Do GVG O pessoal tava em cima da montanha Subindo tudo Escalando Igual uns malucos Então vai ter Essa dinâmica De ficar aumentando Ou diminuindo De acordo com a quantidade de gente Que tá ali participando Vai ter outra coisa também Que é colocar no mapa principal No mapa lá de Pangu Porque aí tá rolando No mapa do inferno Teve alguns também Que rolou no céu Mas foi só de teste O pessoal não foi lá brincar E cara Realmente Os cara não tá abrindo O PVP Quando abre É no mapa normal E aí não ativa a guerra Enfim né E outra coisa também Que a gente vai colocar aí A premiação A premiação Provavelmente vai ser Por tempo de participação E pros futuros clãs Que tá no servidor Que vai continuar brincando Na season e tal A gente vai cobrar Isso daí Pra poder ser um clã competitivo Não faz sentido Você ser um clã competitivo Que não vai PVP Não participa das coisas E etc Ah PS Mas o clã que eu tô ainda é fraco Cara Não tem problema Não tem problema ser fraco Pelo menos tem que brincar Tá legal Eu acho que o pessoal Tem que brincar Mesmo sendo fraco Mesmo sendo forte O importante é participar Ah mas a gente vai lá Pra apanhar Mano Nem que seja um pouquinho Eu lembro quando chegou Retalhador e Tormentador Na Lug Eu troquei de classe Assim que a classe veio Meu boneco tava fraco demais Eu ia em todas as TW Apanhava para um cacete Mas eu entrava em todas as TW Por que? Porque eu queria brincar mano Era o único boneco Que eu tinha Tá ligado? É lógico que né Dependendo aí do pessoal Vai pegar 0800 Não sei o que lá O próprio pessoal da VAPA Comprou conta pra caramba Pra poder jogar aí no servidor Então mano Cada clã faz o que acha melhor Tá ligado? E assim cara O que eu acho É que você não pode levar também Tudo pro Sei lá véi Tudo pro pessoal né Por exemplo É tipo academia né Vou dar um exemplo aqui De academia Você não vai entrar Numa academia Querendo pegar ali 100kg Tá ligado? No primeiro exercício Você começa lá de baixo Pro pessoal que tem clã pequeno Pro pessoal que tá se equipando Por exemplo O pessoal da enemy Tem um monte de jogador novato Você não vai querer pegar Os caras com um clã full Jogador novato Que tá ali se equipando Pegando level Atualizando boneco E querer um X1 Um GVG Com um clã de Pavapo A Tempest A New Order E querer que seja um PVP equilibrado Tá ligado? Não vai ser mano Não vai ser Os caras vão morrer Entendeu? Não tem jeito mano Não tem jeito E assim Aí a culpa A culpa é do servidor? Não pô A culpa não é de ninguém Isso é normal É uma coisa que acontece Agora Quando os dois clãs Estão participando do PVP E tá bacana Mano Isso aí não é desculpa não Vou dar um exemplo aqui O pessoal da New Order Nesse GVG Tava com mais log Que o pessoal da Vapo Acho que ele estava com coisa De 10 a 20 pessoas a mais E mesmo assim O pessoal da Vapo Ficou aí no PVP Muito tempo Eles apanhavam Voltavam Apanhavam Voltavam Apanhavam Voltavam Por quê? Porque os caras Mano Gostam de PVP Entendeu? Só que assim Uma coisa é você generalizar Falar que um clã gosta de PVP Outra coisa é você querer Falar que todos os jogadores Do clã são assim Não é Né gente? Não é assim Infelizmente Então tem cara que vai tiltar rapidão Então tem cara que vai tiltar rapidão Vai falar Pô mano Tá sem log Vou sair daqui Entendeu? Não tem jeito Entendeu? Não tem como Então assim Foi um evento legal O pessoal brincou pra caramba Pode olhar ali nas estatísticas Que tipo assim Teve o pessoal brincando Que tava online na hora Hoje o dia que eu tô editando Esse vídeo é domingão Hoje tem TW de novo Acho que o pessoal vai fazer outro GVG Se você tiver aí mano Cola lá na Twitch Tá? Na minha Twitchzinha lá Deve tá aí na descrição Tweet.tv barra psbr Que vai ter live aí de TW Sete horas da noite Né? Não sei como que vai ser as TWs Mas uma coisa é fato Provavelmente deve rolar um PVPzinho Não sei se o pessoal vai querer fazer no céu Ou no inferno Mas se tiver Estaremos lá pra poder mostrar pra vocês E se você tem conta aqui no servidor Se você joga aqui Entre e participa mano Deixa de ser bundão Tá ligado? Eu não entendo cara Eu não entendo Tá ligado? Inclusive no meu último vídeo Que eu tinha feito aí Teve gente falando assim Pô Pé Você falou aí no seu No seu vídeo Que você jogaria no seu servidor Que você queria um servidor assim Fala de verdade Você jogaria mesmo? Cara Olha Vou ser bem sincero Claro que eu jogaria Tá? Tô falando isso aqui pra encher linguiça? Não mano Não é Olha Eu não sei vocês Eu hoje em dia Eu não tanco ficar logando 10 contas Pra poder fazer as paradas Entendeu? Vamos lá Eu preciso deixar um boneco forte Eu não tenho dinheiro pra ser cash Entendeu? Então Eu preciso deixar um boneco forte Aí Pra fazer as coisas dele Eu preciso de outras contas Pra poder Ajudar a fazer as coisas dele Pra fazer as outras contas Eu preciso equipar cada um Entendeu? Então tipo assim mano É muito trampo Entendeu? Não é só ter 10 contas Quando a gente fala Que precisa logar 10, 5 contas É como se as contas Já viessem equipadas Mas não é A gente tem que equipar todas Upar todas Pra depois fazer as paradas Se você for comprar Você tá gastando dinheiro Então entra aí no primeiro ponto Que eu falei né Se não for cara Velho Vou fazer o que? Entendeu? Vou fazer o que? Então assim Eu não tenho mais tempo Pra essas coisas E tipo assim Dependendo aí do servidor Que você joga Ainda é pior Porque enquanto você tá ali Equipando conta Gastando tempo Gastando dinheiro Tem clã Vindo de outro servidor Que os Marechal Tá ganhando item Tá ganhando boneco clonado Entendeu? Tá ganhando as paradas ali De mão beijada Enquanto você tá aí Se matando Eu por exemplo Eu não consigo cara Eu não consigo Entendeu? Se eu tiver jogando no servidor E saber que tem gente Ali ganhando de graça As coisas de graça aí Não é parceiro Não é porra nenhuma Porque parceiro não Essas coisas Ainda tem um pagamentinho né O cara ganha um gold Ganha alguma coisa Diferente É de você ganhar um item de vocação De você ganhar um boneco equipado Clone de alguém Aí é foda mano Aí é complicado Ainda mais se você for um Zé Ninguém Amigo do Marechal Tá ligado? É foda velho Então assim cara Eu não sirvo pra jogar Se fosse pra mim jogar hoje em dia Eu jogaria aqui Eu já comentei pra vocês Que esse servidor aqui Foi tipo assim Mano Vou fazer um servidor que eu jogaria Se não der certo Beleza As vezes o pessoal fala comigo Como tipo assim Mano Se o servidor do PS fechar Ele vai ficar muito chateado Eu fico chateado Não só por mim cara Eu fico chateado pela comunidade Porque assim O servidor pode ter bug Pode ter um monte de problema Eu posso não ser o melhor comunicador Mas vocês falar Que não dá pra jogar aqui no servidor Ser endgame Que você precisa Mano Você falar que precisa de dinheiro Pra conseguir as coisas aqui Mano Você tá sendo o maior mentiroso do mundo Tá ligado Esse servidor aqui Mano Eu posso Cara Pode não ser perfeito Mas ele tem praticamente tudo aí Que eu falei que ia ter É um servidor que você não precisa de muito tempo pra jogar Não é um servidor pay to win Você consegue fazer suas coisas aqui rápido E brincar de PVP o resto do dia Só tá faltando o pessoal entender isso né Mas rapaziada né mano Jogador é jogador Se um dia Se um dia Lá pra frente Acontecer qualquer coisa aí Que o servidor fechar Tiver qualquer problema Eu tentei mano Minha consciência tá limpa Tá Até agora a gente tá fazendo uma parada Muito da hora Né Eu sei que muita gente parou de jogar aqui Por N motivos Mas cara Cada um é cada um Não tem como obrigar as pessoas a jogar né Às vezes a pessoa gosta de sofrer né Às vezes a pessoa gosta de ficar pulando de PW em PW É normal cara Vida que segue Mas o que eu posso falar pra vocês é A gente tá fazendo as coisas aí Tá dando tudo certo Graças a Deus Segundo o nosso planejamento aí Tá tudo indo bem Só espero que vocês valorizem Porque quando não tiver Aí meus amigos Aí não tem mais Aí já era Aí já Elvis PS abre outro servidor Dão Tá bom Então obrigado aí o pessoal que assistiu Fiquem com Deus Um abração E até mais lindos Tamo junto